Olá rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Meu nome é Yasmin Duarte e como prometido eu tô aqui pra trazer mais uma reação análise essa reação análise foi muito, muito, muito pedida no último vídeo que é o perfil 60 do César MC, não conheço ainda o César MC então pode me criticar que vocês adoram fazer isso e a música é Quem Tem Boca Vai a Roma achei bem legal que é daquele trocatilho de Quem Tem Boca Vai a Roma na verdade vai a, e a produção do Gifone, Gifone? acho que foi mais ou menos isso então se você conhece o meu trabalho, já curte, acendo o seu dedo no like se inscreve aqui no canal e principalmente vai pro Instagram que é arrobaiasmendoarts, lá eu tô fazendo o que? fazendo vídeos no IGTV também, ó e como lá meu público é um pouco diferente no YouTube tem os vídeos de culinária lá, né? tô me inscrevendo na culinária, ó, quem lhe diz então dá uma passada lá, mas pode conversar comigo também manda já direto notificação, a gente troca uma ideia e tudo mais então rola a vinheta e bora pro vídeo gente, esse fone é muito ruim vocês podem me mandar um fone se quiser, pelo menos, né? então, precisando Salve, diretamente do Espírito Santo César MC na voz queria dar meu salve pra todas as rodas culturais de rua todas as batalhas de freestyle espalhadas pelo Brasil, certo? isso faz parte de mim muita luz Mateus 5, 6 Provérbios 31, 9 César MC, do Morro do Quadro pro Mundo Matei vários na batalha, mas nunca falo de pote ganhei vários na batalha, mas nunca falo de pote do Morro do Quadro pro Mundo roubando a cena e meios enquadro, oriundo imundo de quem merecia algema o tempo passa, é o mesmo problema 400 anos que a savana sangra e meia os risos das hiena então, recolhe a linha que é minha chilena repara, compara, que a mídia é mais cara que hoje relata não vive o problema então, voltemos ao tema do início me desculpe qualquer dilema essa daqui eu fiz no hospício louco e meia treta pra acabar com a resenha a lesão que trouxe a causa, tipo Maria da Penha o verso é fogo nesses lobos sorrindo que querem se passar de ovelhas, mas tem sangue nos caninos não passaram batido, então nem brota da base feridas na escravidão, já não se cura com gase inútil como opinião de quem não vive a fase guarde suas frases de efeito, pois eu sou o efeito da frase de onde o vi tá sempre pela fé não é somente pela pra vencer então pode avisar lá que eu tô de pé pois a morte me fez viver por isso eu vim pra quebrar tabu na margem contra as mídia que manipula essa reportagem viatura tá quase Uber, mas não é vantagem pois quando a pele é escura, mano, nada cancela a viagem ainda somos ira, alvo ira, educação gorjeta onde a bola perdida sempre acha a pele preta coincidência estranha essa treta tiros de borracha apagou histórias de quem nem teve caneta eita, contra a injustiça minha alma berra até que a própria justiça retorne à terra que insist batalha pois nasci na guerra e quem tem boca vai a Roma quem tem bem que enfrenta o cem vai pra que suma e define vim de lá reimar foi meu crime por falar que daria um filme peço pra que sempre ilumine então suprime esse fino fel, o inferno é tão visível então não me impeça de crer no céu fechamento só com a verdade então dane-se a política eu falo de humanidade a luz não foge das trevas por isso eu entro o sistema é um monstro que se mata por tempo e a ditadura tipo a de Apex silenciosa vão dizer que é inofensiva até que seja desastrosa na prosa o mundo é um saqueiro louco pra te ferir mas tipo um merda eu tô no campo e me recuso a cair e é bem nova geração Vinicius Júnior pra quetar não adianta entrar no rap se não sabe pra quetar se não sabe o que pô na track te peço pra essa quetar pausa lírica engatilhada e já pronta pra te acessar mentes brilhantes vem de onde cês nem acredita vim dar o cheque mate no rap tipo bonita várias barreiras pra quem se dedica mas hoje o flow é Roberto Carlos e nem a barreira fica MC que nunca ri desabafando enquanto verde e amarelo as ruas vão decorando até querer essa alegria de ver a copa chegando mas não dá pra pintar rua que ainda tem sangue dos meus mano ah, difícil de recitar uma canção infantil impossível de negar e na ciranda cirandinha sirene vem me enquadrar me mandando da meia volta sem ao menos me explicar e eu naquela de vingar nesse plano suicida de mudar o mundo com a fé papel, caneta e batida quer saber em meio ao caos o que ainda motiva me diz algo mais motivador do mundo que não tem saída nossa, caralho me diz me diz o meu socorro eu tô vendo aqui caralho mano bagulho foda demais ó mano caralho arrepiei véi vamo lá né é não conhecia o CESAR MC ainda mas porra a partir de agora preciso conhecer né eu acho que caralho manda muito os versos a música em si o encaixe porra a ideia caralho que ideia mano pedrada fecha pedrada e ele fala falando muito rápido caralho vou escutar mais algumas vezes e volto com uma análise pra vocês ok voltei galera primeiro já vou elogiar pra caralho esse perfil tá sensacional é a música tá muito completa na minha opinião fala de sobre muitos assuntos mas principalmente sobre racismo preconceito mas principalmente sobre o racismo principalmente sobre as coisas que acontecem no universo que às vezes a gente não conhece e o Cesar se faz isso muito bem quando ele conta um pouco disso tá ligado e ele faz várias críticas ali subliminares ele faz uma brincadeira com a Anith tá ligado que ele fala que ele chegou mas que o flow que a música dele é tipo Roberto Carlos que eu achei muito sensacional e nisso ele também ele vai falando sobre várias coisas ele parece que pra mim ficou parecendo que ele fez uma linha histórica tá ligado e ele voltou aqui falando da escravatura tá ligado e foi fazendo uns ligamentos com o que acontece ainda hoje quando ele fala sobre que ele não vai deixar mais que a escravidão realmente aconteceu mas que ainda hoje morre uma criança negra na favela sem escutar se sem escutar o que aquela criança tava fazendo ali quantas notícias a gente não vê aí quantas crianças não morrem por dia nas comunidades que estão aí rodeadas são muitas crianças então tipo isso é muito absurdo mesmo é e ele fala bastante dessa questão e uma coisa que eu achei bem legal que ele solta uma crítica bem fodida pra copa que a gente acabou de passar que ele não consegue pintar as ruas porque as ruas estão pintadas de sangue da galera que morreu e é bem disso que a gente fala porque nos bairros mais humildes mesmo no meu bairro aqui nas comunidades a galera tem uma linha de pintar a rua e tal pra receber a copa tá ligado e ficar feliz ou ficar triste tá ligado porque ele perde feliz porque tá vindo mas tem tanta coisa realmente acontecendo que deveria ter esse foco tá ligado mas a gente acaba meio que deixando de lado e realmente acontece muita fita e a gente acaba deixando as coisas que realmente as coisas importantes que a gente deveria ter atenção pra viver aquele momento tá ligado e isso é muito foda eu acho que todo brasileiro acaba às vezes fazendo um pouco disso mas ele faz só essa crítica em que ele não ele não se deixa abalar tá ligado porque ele lembra das fita que tá acontecendo então assim muito pesado o instrumental pra mim ficou sensacional a produção é do Gifoni eu acho que fala assim se não for mouse e vamos ver se tem mais alguma coisa aqui beat do Sérgio Gifoni mixagem e masterização do Luca Malac manda muito bem e a produção executiva do Paulo mano a música em si ele fala sobre uma cantiga ele fala que ele não consegue cantar uma ciranda cirandinha porque a criança é parada tá ligado ou seja eu entendi como se a criança tivesse sido cortada tá ligado as pessoas cortam a infância disso dessa comunidade acaba sendo cortada porque policial parando achando que a criança tá com droga e quem não sai acaba sendo também intervido por traficante então tá ligado é toda uma estrutura assim eu entendi que ele quis fazer essa crítica direta tá ligado porque as crianças acabam não tendo essa infância mesmo e assim achei sensacional um bagulho que me tocou mesmo essa música tá ligado eu senti realmente tá ligado eu senti o que ele tava falando ali e isso é muito legal eu gosto eu amo rap principalmente por isso tá ligado como você sente realmente aquilo que a pessoa tá te falando é como se fosse uma história você sentir tá ligado você sentir aquilo como se você estivesse vivendo realmente aquilo é muito foda mano e... caralho foda foda mesmo eu fiz um documentário tá até aqui no canal que chama graduação da minoria que a gente fala exatamente com as pessoas que... só que a gente fala em uma viagem diferente a gente fala sobre a questão dos negros dentro da faculdade né particular que ainda é baixo o número e a gente faz essa bate-fapo com pessoas que vivem isso mesmo tá ligado? falando sobre preconceito, sobre racismo então vou deixar linkado aqui no card pra vocês dar um confere na minha opinião eu gostei muito desse doc que a gente fez foi uma coisa pra faculdade mas assim achei que foi muito de coração também e as pessoas que participaram também foi muito legal então não deixa de dar um confere que tá muito da hora mas voltando pra música ele fala essa brincadeira de ciranda e cirandinha e se você for prestar atenção no instrumental são crianças cantando que também lembram a ciranda e cirandinha tá ligado? e também lembram, dá uma lembrança um pouco sobre Quilombo tá ligado? não sei se vocês chegaram a estudar sobre a... é uma cantiga tá ligado? que a galera cantava principalmente nessa época eu fiquei com essa sensação, pode não ter nada a ver tá ligado? mas eu fiquei com essa sensação e como eu senti que a música foi uma linha do tempo dele contando essas coisas tá ligado? contando desde a escravatura contando que a música foi escrita no hospício porque as coisas tá foda e contando principalmente a parte final contando principalmente a parte final e mesmo assim tá acontecendo as mortes tá acontecendo de uma forma diferente que acontecia há 400 anos atrás mas isso ainda tá acontecendo pra mim é muito foda, tá ligado? é uma cura que você tem que... ah não, que é tipo a caralho assim mano sensacional trampo sincerasso, tá ligado? é muito foda mesmo gostei muito não tenho palavras pra falar não tenho como escolher um verso que eu mais gostei ou um verso que destapou mais mas... porque a música inteira ela é cheia de coisas pra gente pensar e pra mim esse lance da linha do tempo que ele fez pra gente ficar refletindo pra mim foi assim foda 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 mesmo enfim galera o vídeo foi esse espero muito que vocês tenham gostado se gostou não esquece de dar like no vídeo se inscrever aqui no canal indicar vídeos novos pra gente fazer por aqui porque eu fiz alguns vídeos aí não deu muito engajamento né? então não sei se vocês gostaram fiz um jornal aí então deixa aqui no comentário o que você quer ver no canal o que vocês acham que vai ser legal tá aqui no canal que eu vou ler a sugestão respondo todo mundo e é isso aí valeu até o próximo vídeo tchau